Prepare-se para dominar um novo passo de forró e arrasar na pista de dança. Este vídeo vai transformar sua performance, elevando seu jogo na dança e garantindo que você se destaque. Não perca tempo, assista o vídeo até o final e descubra os segredos para se tornar o centro das atenções. Sempre que for giro de vocês, devem nem se dar um calço. Vamos dar um passo para vocês, dar um calço para a trava, um giro assim por meio. Como assim? Eu vou abrir, virar e pisar atrás da chegada. Sempre. Tá bom? Então, não fique a palavra com a chegada. Faça uma vez o campeonato, que é o que é a primeira coisa que eu fiz no meio. Tá bom? Vamos lá, com isso de novo. Abrindo. De novo, novamente, trava no 3. Vem na volta, 4, chega 5. Perfeito? Apenas a mão com medo, é? Vou usar você, tá bom? Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto. Agora, amigos, enquanto ela faz esse primeiro giro, já entende uma trava, não é? Sim. Perfeito. Enquanto ela vem, eu vou fechar a esquerda, direita e marcar junto para o lado. Então, olha o que aconteceu, ó. 1, 2, 3. Tá? Vamos lá, aqui, viu? Abrindo. 1, gira 2, marca o 3. E... Deixa... Esse nosso tempo. Daqui, iremos tirar 2 de volta. Com o gasto que está embaixo, eu peço o 3, 2, 2, 3. E o que mais fica, é a direita, eu peço o 2, 2, 3. 1, e 2, vai chegando em frente. E... Então, depois o pé é um guia, eu peço o 2. Esse que é ele. Troca a mão na chegada, já. Troca a mão na chegada. E... Pé de 5, já. Você já faz, né? E o 5. E ele toma o 2. Só o 5, tá bom? 5, 6, 8, 1... 1, 2, 3. Então, passa a passo ainda, tá? Reboi o pato bom, vai ser rápido, tá? Conseguindo. Vamos lá. Já cheguei aí já? Não, não. 1, 7, 8, 1, 1. Girou 2, trabou 3. Isso. 2 giros. 4, 5, 6. Então, vamos de mão na chegada já. Fala a mão na mão no pezinho. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 giros. 4, 5, 6. Tocamos de mão. Isso. Algo mais na parte de mão. Giro simples. 7, 8. Ok. Tocamos de perigo. Meninas, a gente fica pra vocês, tá? E também, se eu tô dando um giro, ou dois, ou cinco, ou cinco, sem pra chegada, é que a pessoa não faz. Ok. Ele fez atrás e foi para o outro. Ok. Então, eu tô aqui, ó. Ele pediu dois giros. Pontinha, pontinha, chegada. Fiz atrás e apoia. Não. Ah, vou cair, mas dá ruim. Vamos lá. Repara. 7, 8, 1, 2, trabou 3. 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Giro simples. 7, 8. Ok. Ok. O maduro. Ele não quer dizer lá. Pois é. Ok. Toca os meninos. Os meninos. Vou conseguir embora, minhas pernas, tá? Para o perudo. Que as suas pernas aqui não se preferem. Tá? Porque, enquanto o vasco disse, ela tá aqui, vindo e girando, e está aí e girando também. Então eu não preciso correr Então eu marquei, um, dois, três Nessa bola, uma coisa Quatro, cinco, seis E o bicho é um dos lados Tá, mas o bicho está correndo aqui não Tá, vai dar o bicho Nesse fim, eu vou fechar de volta para avançar Enquanto ela venha, eu vou fechar A bicho vai dar o bicho Então eu preciso fechar, atrás e volta Depois de novo, se não é, é máximo Ele está aí, está aí, está aí, está aí Tá aqui Bom, é que é da hora O senhor que é senhor, não quer saber Obrigado, vamos lá Então, quem sabe, você vai com calma, tá Sete, oito Calma, como você ainda Calma, sete, oito Abril Um, dois, calma, três Desce, não, dentro de cada minuto Pronto, tre虫osta Desce da trama Bicho comparável sempre Desce na trama Beleza Dos dias, seis, quatro, cinco leap de noção Troca de voltas Vem, agarra Ficha simples, fecha o pé limpo e faz as dicas Isso, perfeito Vai até aqui, dupla? Não Meninas? Não? Troca um pouquinho, por favor? Aula agora 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estirado É 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3 Aonde está o 3? A pra lá 1, 2, 4, 5, 6 Olhando o quê? E o pé que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Legal, ó Tente muito uma vez, tá? Tente muito uma vez, tá? Uma vez pra gente ir para a população, cara 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Troca o meu pedido É assim, ok? Esse é o pé que a minha anotação aqui Ele tem apenas o quê? Um pedido a mais para a minha danança Ah, eu quero usar esse decod? Ah, não é? Ok Quero fazer decod? É de vocês, tá? Ambos estão no correto Tá bom? Tá bom Tá bom